Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário e o programa de hoje está cheio de atrações. Vamos mostrar o livro Como Girei a Roda, do jornalista Ricardo Lessa. Nossa entrevista especial é com o produtor cultural e jornalista Cássio Cavalcante. Tem também o livro Perfil HQ, da jornalista Eliana Querino. E uma entrevista com uma jovem autora, Lara Van Stock, que lança seu primeiro romance na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Tudo isso e muito mais, agora no Papo Literário. Iniciamos o Papo Literário de hoje com uma reportagem bem especial, com o jornalista Ricardo Lessa, que está lançando pelo país o livro Como Girei a Roda. A obra, que já foi lançada em Fortaleza, na sede da Associação Cearense de Imprensa, mostra os bastidores e as experiências vividas no destacado programa Roda Viva, da TV Cultura. O nome de Ricardo Lessa já é bem conhecido nos meios de comunicação. Ele iniciou na imprensa aos 19 anos, no Jornal do Brasil, editou A Hora do Povo e colaborou com Vasquim. Também trabalhou na revista Isto É e nas TVs Manchete, Globo, Globo News e na TV Cultura, onde foi âncora do programa Roda Viva. Era um grande prazer para mim, como jornalista, ser a âncora do Roda Viva, acho que um privilégio, uma oportunidade especial. Eu nem pensava nisso, na verdade, né? Nunca pensei e eu sempre, minha carreira foi bastante no impresso, né? Embora eu tenha passado nove anos na TV Globo, mas a minha base, vamos dizer, a minha formação é mais no impresso, né? Como eu estou hoje ainda, sou um repórter com muita satisfação de jornal impresso, do valor econômico, né? Toda semana eu escrevo. Eu não imaginava que eu iria para o Roda Viva, né? E foi um grande prazer, porque eu acho que um dos grandes prazeres da nossa profissão é entrevistar, né? Conhecer gente nova, o que as pessoas revelam, né? Numa entrevista, é uma experiência humana que a nossa profissão nos dá, né? Que é inigualável. E o Roda Viva, além de mim, são mais cinco entrevistando. Então, tem perguntas incríveis que você jamais pensou em fazer, mas outros fazem. Sempre são colegas ultra-qualificados, né? De grandes jornais. A experiência na TV Cultura acabou gerando o livro Como Girei a Roda, que foi lançado em Fortaleza, na sede da Associação Cearense de Imprensa. Eu tento fazer um relato, né? Desse tempo que eu passei lá, que foi um ano e quatro meses, e que foi a época das eleições de 2018, né? Eu pude entrevistar todos os candidatos que tinham alguma relevância, né? Alguns pontos nas pesquisas, né? Quando eu entrei no Roda Viva, em abril de 2018, logo em seguida, a gente começou a convidar os candidatos. A Marina foi a primeira, depois o Guilherme Boulos. Enfim, fomos passando por todos até chegar no final, que eram os líderes das pesquisas, que eram Bolsonaro e Alckmin. Começou a ter muita repercussão a partir do próprio Boulos, né? Teve mais de um milhão de visualizações no YouTube. Depois a do Ciro, teve também mais de um milhão. Depois da Manuela, mais de um milhão. E no segundo turno, né? Que também procuramos trazer os dois candidatos que concorreram, que eram o Haddad e o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não quis ir, não. Mas nós entrevistamos o Haddad. Além de políticos, Ricardo Lessa também levou ao programa personalidades de diferentes áreas. Eu queria muito entrevistar com a Maria da Penha. Então, foi com grande orgulho que eu consegui levar a Maria da Penha, depois do resultado das eleições. Ela foi entrevistada em novembro, se não me engano. Conseguimos levá-la para São Paulo, com assistente dela, etc. Preciso de uma infraestrutura maior para recebê-la. Depois entrevistamos o Ziri Silva, foi o fundador da Embraer. O Delfim Neto, que já está agora com 90 e tantos anos. Ricardo falou sobre a importância da imprensa na democracia e sobre o retrocesso com ataques ao jornalismo. Eu comecei a fazer jornalismo nos anos 70, portanto, eu vivi o regime militar, vivi a censura e vários problemas. Eu fui editor de um jornal que foi bombardeado. E até hoje não se sabe por quem, né? Mas a sede dos órgãos de janeiro levou duas bombas. As máquinas, os arquivos foram destruídos com ácido sulfúrico. Uma violência absurda. E, infelizmente, a gente não esperava que tempos como este nos esperavam. Mais adiante, com agressões gratuitas, principalmente as jornalistas mulheres. Enfim, todo esse ódio que a gente vê na imprensa, uma macaquice do governo americano, que foi o Trump, que também inventou essa história de que existia uma verdade alternativa, enquanto nós sabemos que ou existe verdade ou mentira. Não existe nenhum profissional de jornalismo publicando mentira, intencionalmente. O profissional de jornalismo procura seguir uma ética, apurar os fatos, mostrar a realidade a mais abrangente possível. E o Roda Viva é um local muito especial para esse exercício, de mostrar a verdade das pessoas, dos entrevistados. Então, os entrevistados estão ali respondendo questões de jornalistas livres, escolhidos independentemente, com total liberdade de questionamento. Alguns candidatos reclamam muito dos jornalistas, que os jornalistas fazem um bombardeio, um fuzilamento. Mas a gente vê que os próprios entrevistados, muitas vezes, se complica com as próprias palavras. Um exemplo claro foi o do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, quando foi convidado. No final da entrevista, eu perguntei a ele, bom, e o que você acha do Chico Mendes? Nosso ícone da luta ambientalista brasileira. E ele falou, não conheço, não sei qual é a relevância que tem Chico Mendes. Quer dizer, ele próprio tropeça na língua. Como o Bolsonaro, no programa, não foi nenhuma pergunta de jornalista que ele se complicou. Foi uma pergunta do Frei Davi sobre as cotas. E aí ele falou que as cotas, para ele, não tinham a menor importância. E que os portugueses nunca tinham colocado os pés na África, que os próprios negros que se escravizavam. Então, é uma coisa que a gente aprende no primário e que um candidato a presidente da República não deveria ignorar. Ficou interessado no livro Como Girei a Roda? Saiba agora como adquirir. O livro está disponível em todas as plataformas de comércio eletrônico, como a Amazon, Google Play. A pessoa pode adquirir tanto o livro papel impresso, quanto o livro em Kindle. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a professora Eleonora Lucas, da Universidade Estadual do Ceará. Confira a dica literária dela. Eu sou a professora Eleonora Lucas, da Universidade Estadual do Ceará. E aqui no Papo Literário, eu queria indicar a obra Memorial do Convento, de José Saramago, porque é uma revolução em tudo que a gente entende por literatura e por sociedade. E após o intervalo, tem uma entrevista especial com o escritor, jornalista e produtor cultural, Cássio Cavalcante, que lançou em Fortaleza os livros O Sorriso de Lígia e Antologia do Amor em Prosa e Verso. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial com o escritor, jornalista e produtor cultural, Cássio Cavalcante. Ele é membro da Academia Recifense de Letras e da Academia Ilipidense de Letras. Autor de obras de sucesso, como a biografia Nara Leão, a musa dos tópicos em Fortaleza, ele lançou recentemente a antologia Do Amor em Prosa e Verso e os livros de conto Sorriso de Lígia. Cássio Cavalcante conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, estou aqui com a presença muito especial do querido amigo Cássio Cavalcante, jornalista, escritor, produtor cultural, que veio lançar O Sorriso de Lígia, um livro de contos e também a antologia Do Amor em Prosa e Verso. Cássio, queria que você começasse falando do livro de contos, né? Que atrai muito o leitor. O conto é um dos gêneros que mais atrai, né? Bom, antes de mais nada, eu queria te agradecer a presença aqui, porque eu acho que o Papo é um programa de muito apoio para o escritor cearense e fazer parte desse programa para mim é uma honra. E voltando para o livro de contos, esse livro é especial para mim, porque eu já tenho muitos contos publicados em coletâneas, mas um livro só de contos é o meu primeiro livro. A maioria desses contos foram feitos na época que eu fazia a oficina de Raimundo Carreiro, a oficina literária, né? E o gênero conto é um gênero que me seduz muito para escrever, porque tem uma resposta imediata do leitor, né? E o conto é sempre uma boa leitura. E como é que foi essa descoberta aqui do conto para você? Bom, essa descoberta do conto, exatamente para mim, se confunde na época que eu comecei a oficina de Raimundo Carreiro, que a gente começou a trabalhar o conto e eu me vi fascinado por essa modalidade da literatura. O conto é menor que a novela, entendeu? E eu acho muito interessante você, em poucas páginas, trabalhar a sedução do leitor, porque é muito importante para quem faz literatura saber seduzir o leitor pela palavra bem escrita. Agora, esse livro aqui é dividido em três partes, né? Isso. Eu dividi os contos em contos do cotidiano, contos dos abismos de cada um, quem não os tem, né? Caetano Veroso já disse bem que de perto ninguém é normal. Nem de longe. E também de carnaval, que é uma situação que eu gosto muito, né? E de tanto eu gostar, eu acho que Deus colocou eu em Pernambuco, né? Que é um dos maiores carnavais do mundo. Então, a gente tem aí nesse livro vários contos de carnavais. Essa vivência com carnaval também inspirou? Exatamente, porque eu sou cearense, mas moro lá no Recife há quase 30 anos, né? Eu já recebi o título de cidadão recifense, cidadão olindense. Eles abraçaram com muito carinho e respeito a minha literatura. Aí eu sempre digo o seguinte, que Fortaleza é minha mãe e Recife é o meu lar. Você tem um conto preferido? Dizem, né, que ninguém tem, nunca um filho preferido, né? Mas eu vou ter que quebrar isso. Eu gosto muito do conto O Sorriso de Lígia, que é um conto de carnaval e que eu tanto gosto dele, eu escolho para ele dar nome ao livro. É um conto que é surpreendente no final. Não tem quem não leia que não se surpreenda com esse final. Eu também gosto muito de carnaval. Eu acho que é uma tradução do brasileiro. O brasileiro é muito carnaval, né? É muita alegria, né? Eu acho que o carnaval é justamente a maior manifestação de alegria que o humano pode ter, né? Porque você vê que no carnaval todas as classes sociais se unem, né? Principalmente lá no Recife, que tem o galo da madrugada, que é o maior bloco do mundo, o maior bloco do planeta. Eu já fui várias vezes lá. Desde que eu moro lá, eu vou a todos os galos da madrugada e nunca fui assaltado, nunca me molestaram de nenhuma maneira, entendeu? É quando o pessoal realmente se junta em uma comunhão pela alegria. Com certeza. E agora vamos falar aqui da antologia Amor em Prós e Verso, né? Bom, eu gosto muito de trabalhar as coletâneas temáticas, né? Você, como sempre participa das minhas coletâneas, lembra que eu já trabalhei os Sete Pecados Capitais, já trabalhei os Dez Mandamentos. E agora um amigo meu, Carlito Lima, lá de Alagoas, falou Cássio, por que tu não faz uma antologia sobre o amor? Aí eu topei, não, vamos fazer. Mas ainda estava meia vaga. Amor é uma coisa muito ampla, né? Como abordar o amor em uma coletânea? Aí eu comecei a anunciar nas redes sociais, vem aí a antologia do amor. Aí todos os escritores que eu já conheci, ah, Cássio, eu vou fazer sobre Lampião e Maria Bonita. Ah, eu vou fazer sobre Creópeta e Marco Antônio. Então, os próprios escritores foram montando a essência do livro. Eu achei esse processo muito interessante. Aí me veio a ideia. Então, eu vou juntar mais de 70 escritores de todo o Brasil para contar as principais histórias de amor que já ocorreram na face da Terra. Porque o amor nos move, né? O amor é o sentimento morro que todo ser humano almeja sentir e ser correspondido. E as grandes histórias de amor que já ocorreram na Odisseia Humana na Terra, vamos dizer assim, estão nesse livro. E ele é em prosa e verso, né? O escritor ficou à vontade tanto em construir essa história de amor em prosa ou em verso. Agora, quem quiser ter um dos dois livros, como é que faz? E os outros também? Como é que a pessoa pode chegar? Você tem a Enseada das Letras, né? A gente tem o selo Enseada das Letras, que inclusive tem a Medalha Mandacaru, que foi criado justamente para incentivar o escritor que acredita nos projetos da Enseada da Letra. A gente fez o lançamento da Antologia do Amor no Shopping Benfica, onde a gente foi muito bem acolhido e a gente fez uma festa muito bonita e todos os participantes foram agraciados com a Medalha Mandacaru. E voltando ao que você perguntou, o livro Sorriso de Lígia está à venda na Livraria La Marca, que fica na Avenida da Universidade 2475. E a Antologia do Amor, eu também vou deixar alguns exemplares lá. Ou seja, quem quiser adquirir esses livros, pode dar um pulinho na Livraria La Marca. Ou pelo site? Não, a gente não tem site. Eu posso deixar aqui meu e-mail, né? Porque aí a gente se comunica que é o cássiocavocante21, arroba, gmail.com. Maravilha. Cássio, parabéns. Você é um produtor de cultura que incentiva muitos dos escritores que são muito gratos à sua excepcional capacidade, né? De criar, de reunir pessoas. Então, parabéns pelos dois livros e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Bom, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que é aqui quem agradece sou eu. Eu sou biógrafo de Nara Leão, eu devo ter lançado a biógrafa de Nara Leão por volta de 2008, 2009. E quando eu estive aqui para lançar em Fortaleza, o programa Papo Literário me deu essa acolhida maravilhosa que ele sempre dá para todo escritor. Então, para mim, eu quero novamente dizer que para mim estar aqui nesse programa é uma honra. E no próximo bloco tem o livro Perfil HQ, de Eliana Querino e um clipoema que comemora os 120 anos de Carlos Drummond de Andrade. é logo após o intervalo. Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda Festa e Casual Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda Festa e Casual Faltamos a apresentar o Papo Literário Um perfil humano que revela a cara de Fortaleza. É assim que o jornalista Pedro Burjão define em seu prefácio o livro Perfil HQ da jornalista e escritora Eliana Querino. A obra traz entrevistas com 33 pessoas destacadas em diferentes áreas de atuação. Para a autora do livro Perfil HQ Eliana Querino o gosto por entrevistas surgiu de uma brincadeira da adolescência. O disparate. Lembram quando eram feitas listas de perguntas para pessoas do seu grupo? Os entrevistados eram os nossos colegas da rua, do bairro. Então, no final dos anos 90 já saindo da adolescência, na verdade eu fiz um que fez muito sucesso. Nessa época não tinha internet. E eram os jovens que queriam se mostrar para o mundo. E que mundo era esse? Eram as praças, a pracinha, né? Duas, mais precisamente o clube, os coleguinhas, os namorados, as namoradas. Vinda do interior do Ceará, da cidade de Brejo Santo, Eliana Querino queria saber mais sobre a capital cearense por meio de seus moradores. Como estagiária da plataforma online, segundo a opinião, ela aproveitou a ideia do disparate para entrevistar pessoas destacadas em suas áreas na sociedade. Eu era repórter de política, mas eu queria fazer uma coisa diferente. E aí veio o disparate, foi essa ideia. Só que aqui em Fortaleza, quando eu comecei a fazer, eu não queria entrevistar os adolescentes. Eu queria entrevistar pessoas que tivessem mais experiência do que eu. E aí eu comecei, né? Descartes Gadelha, Maria Luisa Fontenelle, e assim foi. A primeira foi em 2016 e a última foi em 2021, já durante a pandemia. A autora explicou como se deu o processo de escolha dos entrevistados. São pessoas que com certeza fazem parte da cidade de Fortaleza, do tecido social da nossa capital e que tem uma relevância que não tem a ver com estrelismo, mas que tem a ver com história, com cultura, com jornalismo, com literatura, com arte. O prefaciador Pedro Gujão, ele chamou de um painel humano, o Oswaldo Euclides também chamou isso, assim, né? Um painel humano que é a cara da cidade de Fortaleza. Então, eu busquei mais ou menos, iria um pouco na intuição, mas também com pessoas que eu achava que iam complementar o que a outra estava dizendo ou que era completamente oposto do entrevistado anterior. Então, tem o Descartes Gadelha e tem o Tales Azigon, que é um jovem das periferias desse movimento da literatura de uma pessoa incrível, assim como o Descartes também. Tem a Aparecida Silvino, que é uma artista, assim como o Paraíba de Medeiros, uma artista da cultura popular. E tem a Fátima Dourado, uma psiquiatra, especialista em pessoas com transtorno do espectro autista. Aí tem o Paulo Júnior, que é um jornalista, e aí vai ter uma outra pessoa que é o oposto do Paulo Júnior, por exemplo. Então, foi mais ou menos assim. E se você quer saber mais sobre os entrevistados desse perfil HQ, veja como adquirir o livro. O livro está disponível na livraria Leitura, do Shopping Rio Mar, na Arte e Ciência, na 13 de Maio, e também com a própria autora. Lua Azul Edições, do Silas Falcão. São 33 personalidades, mas é lógico que não contempla toda a cidade. Tem muita gente bacana ainda para ser entrevistada. Outras que já estão sendo entrevistadas para a segunda edição do perfil HQ. E começou a 14ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, que tem como tema De Toda Gente e Para Todo Mundo. Um dos segmentos com grande participação no evento é o dos jovens. E hoje você vai conhecer uma jovem autora cearense, Lara Van Stokke, que lança seu primeiro livro impresso na Bienal, Castelo de Areia. O livro conta sobre a Alice, que é uma brasileira, uma adolescente, que ela está passando por alguns problemas, mas definitivamente o pior deles é que tem uma voz que fica falando na cabeça dela que ela vai ter que fugir, que ela vai ter que se defender, mas a Alice não acredita muito até que realmente se concretiza e ela é levada para uma ilha com outras pessoas e a ilha se mexe para mostrar os piores medos de cada um. Então é uma fantasia, é bem jovem, por assim dizer, e é maravilhoso. Eu amo, e não é porque eu sou autora. eu comecei a escrever com 13 anos, estou publicando agora com 22, mas a Alice, ela é fruto da minha vontade de me ver nas histórias. Então é por isso que é uma protagonista brasileira, inclusive algumas coisas que ela fala parece muito com o que eu dizia na época que eu era mais nova. Então é para as pessoas mesmo, eu gosto da literatura que te abraça, que os personagens fazem diferença na sua vida e eu acho que eu vou seguir. A Bienal acontece de 11 de novembro a 20 de novembro das nove da manhã às dez da noite e a entrada é gratuita, eu vou estar lá com o meu estande que tem o mesmo nome do livro, Castelo de Areia. Eu vou estar lá todos os dias, então quem quiser me conhecer, conversar comigo, não tem nada melhor. Vai ser um centro de eventos e eu acho que eu já disse que a entrada é gratuita, eu vou estar lá perto da praça de alimentação porque também a gente merece. Imagina ir para o maior evento literário do Ceará com o seu livro, com o seu próprio estande, todos os dias vai ser maravilhoso. No próximo programa teremos uma edição especial do Papo Literário na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Aguarde! Nesta semana, a cidade de Itabira em Minas Gerais homenageou o seu filho mais ilustre, o poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos escritores mais importantes do Brasil. Drummond faria 120 anos se estivesse vivo e a expressiva obra está bem viva. Hoje, o nosso clipoema foi inspirado em versos de Amor e Seu Tempo de Carlos Drummond de Andrade. A narração é de Carla Soraya. Amor é privilégio de maduros estendidos na mais estreita cama que se torna mais larga e mais relvosa roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor. O ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e corruscante, leitura de relâmpago cifrado que, decifrado, nada mais existe. Valendo a pena e o preço do terrestre, salva um minuto de ouro no relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada ou vida. Amor começa E o papo literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá! Tchau!